E aí rapaziada do meu canal, como é isso? Não estou bem? Galera, terminando aqui mais um vídeo no rebaixado de Elite Brasil, na verdade do caso de Barcelona Mas eu vou falar sobre o rebaixado de Elite Brasil Bom galera, mano, no vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre o rebaixado de Elite Brasil Sobre a atualização, as novidades do jogo aí, né? Você tá ligado aí que tá pra vir a atualização aí do rebaixado de Brasil, né mano? A Sabi Games tá mexendo em várias coisinhas aí, tá? Mano, mexendo em várias novidades que vai vir pro jogo, várias coisas da hora aí Então agora, família, mano, vou falar pra vocês aqui sobre as novidades que tá acontecendo aí no jogo aí Como é que tá? Rapaziada, mano, vai vir dois carros novos pro jogo aí, mano Acho que todo mundo já sabe disso aí, dos dois novos carros que vão vir pro jogo aí Que é o Santana, né mano? E é esse 10, ah, o Santana já terminou de fazer ele, né? Eu acho E é esse 10, parece que eles estão terminando de fazer também E vai vir também alguns personagens novos, né? Como o personagem da... A Sarah, né? Que é a nova personagem que vai vir pro jogo aí, a Sarah E pra esse outro cara que eu acho que é chamado Rodolfo Não sei o nome dele não, ainda não, esqueci, mano Mas é um cara aí que vai vir novo aí pro jogo aí Uma nova personagem aí E esses dois personagens vão ter a skin da polícia também, família Vai ser mais dois personagens acrescentando com a skin da polícia, mano Então vai ser muito a mesma aí Essa duração aí que tá... É, precisa vir pro jogo aí E também tem mais outras coisas também Que no caso é o... É a... Também é o... Algumas besteirinhas, tá ligado? E uma dessas coisas aí, mano O SA, né? O dono do... Quer dizer, o desenvolvedor do jogo, né? Ele soltou um spoiler no Discord lá Que eu vou colocar pra vocês na tela aí Se eu achar, família Beleza? Vou aparecer até a próxima aí, ó A porta da Kombosa, família Tá ligado, mano? Você tá ligado que tem a Kombi aqui no jogo aqui, mano E a porta da... Aquela porta lateral do carro Não pode abrir É... Da Kombi Então, mano Agora parece que vai poder abrir essa porta lateral Então vai ser da hora demais E também tem o áudio também, tá ligado? Tá pra ensinar a frente do áudio aí, ó O áudiozão também aí É... Tá sendo meio que preparado aí Tá meio que remodelando o carro, né? Deixando o carro mais... Bonitão, entendeu, mano? Tá achando o carro mais da hora Eu acho que alguns outros carros também vão ser melhorados Eu acho, família Não é certeza E, mano Essas são as novidades aí Que tão vindo pro jogo aí, mano Eu acho que essas duas novidades da Kombi aí E do áudio Vocês não sabiam É... Que vai vir pro jogo aí, né? Que eles tão fazendo Então, essas são as novidades doidas aí Básicas, tá ligado? Essas novidades são da hora E também tem outras novidades aqui Na verdade, isso aqui não é uma novidade, família Isso aqui É... A personagem policial, né, mano? Esse aqui tá na capa do vídeo aí Eu vou falar sobre ela aqui agora É... A personagem policial, né? É... O Seb falou que essa... Que essa personagem aí É... A personagem Sara, né? Vai ter isso que dá a polícia pra ela Né? Então, família Eu fiz uma montagem, tá ligado? Pedi pro meu parceiro André Fazer a montagem Tá, e pra vocês dizerem a montazinha aí, ó Como é que ficou a montazinha aí Isso aqui é... Como é que... Vendo como é que ela tá, tá ligado? Dando uma olhadinha, tá ligado? É... Pra saber como é que ela fica aqui no jogo aqui Então, comenta aí, família Isso aqui é família Só que pra ver como é que ela fica Mas eu acho que vai ficar totalmente diferente Não é assim em específico que vai ficar Entendeu, rapaziada? Vai ficar mais diferente ainda, mano Isso aqui foi uma montagem aí Que nós só pegamos Juntou tudo aí E fez e saiu isso aí, mano Ficou bem dura a montagem aí Mas é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje aí Falando sobre o atalho de assunto rebaixado Elite Brasil As novidades Os spoilers Que o Seb soltou A equipe dele também soltou É isso aí, galera E se você também souber de qualquer spoiler É só falar com nós aí Nos comentários aí Ou no Instagram Que eu vou ler tudo, beleza, família? Tamo junto a ser, mano Pra quem achou o vídeo até o final aí Lembrei, família Agora eu tô postando três vídeos por dia aí, né? Vídeos vão diferenciar de outros jogos aí Então não perca os vídeos, família Quando eu vou postar outros vídeos Eu foda pra vocês todo dia nesse canal, beleza, família? Tamo junto a ser, mano Pra quem achou o vídeo até o final Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa Ou se notificasse Que a gente tá postando três vídeos por dia Aqui nesse canal, beleza, família? Tamo junto a ser Valeu É nóis E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau